Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vós não entrareis no reino dos céus vós ouvisteis o que foi dito aos antigos não matarás mas quem matar será condenado pelo tribunal eu porém vos digo todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão só então vai apresentar a tua oferta procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal senão o adversário te entregará ao juiz o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão em verdade vos digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo vivemos numa sociedade pluralista você encontrará cristãos, católicos ou de outras confissões cristãs você encontrará pessoas de outras religiões como espíritas, como budistas, muçulmanos não sei o que encontrará pessoas de religiões afro-americanas ou afro-brasileiras você encontrará pessoas que não tem nenhuma referência religiosa convicções diferentes nós vivemos numa sociedade que não é toda ela cristã que não é toda ela católica qual é a diferença? se nós usarmos os mesmos meios que as pessoas usam agredindo acusando irritando-nos com as outras pessoas qualquer pagão é capaz de fazer isso precisamos fazer a diferença é o que nosso senhor nos propõe ele fazia a comparação com a lei antiga pedagogicamente Deus teve muita paciência com aquele povo que era um povo muito irritado mas ele vem com a boa nova do evangelho e a medida que ele oferece é a sua própria oferta de vida deu a vida por cada um de nós entregou-se por amor e mostrou a medida do amor que devemos ter uns com os outros é amar sem medida chega até a extremos muito bonitos se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim deixar a oferta perto do altar reconciliar-se primeiro para depois voltar e fazer a própria oferta são exigências do evangelho mas se nós as experimentarmos descobriremos como são libertadoras são uma fonte inesgotável de vida de realização de santidade para todos nós e nós poderemos também contagiar as outras pessoas com a mesma vida é a palavra de vida eterna é a palavra de vida eterna